O crime foi nessa casa no setor centro-oeste, onde o casal vivia. Os dois estavam juntos há pouco mais de um ano e, segundo a família, Brenda Rafaela Maia de Souza era constantemente agredida pelo companheiro. Essa mulher, que prefere não se identificar, conta que Lucas chegou a cortar o cabelo de Brenda. Uma das últimas agressões, ela tinha um cabelo muito grande, chegou pra gente, ela apareceu com um cabelo muito curto, aí as amigas comentaram que ele tinha pegado um facão e cortado o cabelo dela, todo no facão, bem curto, porque eles brigavam muito, né? Quando eles brigavam, então sempre ela era agredida. A família soube que Brenda estaria grávida e que nem isso impediu Lucas de tirar a vida da jovem. As amigas mais íntimas dela alegam que ela estava, que ela estaria grávida por volta, em média de dois a três meses. Mas a gente ainda não tem essa informação, pois o corpo ainda encontra-se no ML e ainda não foi liberado. Segundo a família, o casal passou o dia todo fora em uma chacra, bebendo ali com amigos, se divertindo. Só que lá mesmo, uma discussão já teria aí começado. Eles decidiram então voltar pra casa. E em casa, essas brigas continuaram. A cunhada, que mora no mesmo lote, contou que ouviu muito barulho, muita discussão e que em determinado momento tudo ficou em silêncio. Ela confirma aí que as brigas eram comuns e por isso preferiu não interferir. Só depois de algum tempo, quando estava tudo muito calmo, ela estranhou, foi até o local e lá já encontrou Brenda desmaiada. Ela disse pra família que Lucas já tinha fugido. E levou então Brenda pra um posto de saúde próximo. Segundo o laudo do IML, Brenda foi morta com uma pancada na cabeça. Uma tia que fez a identificação do corpo disse que ela tinha um corte profundo no rosto. A família desconfia da versão dada pela cunhada de Brenda e acredita que eles ganharam tempo pra que Lucas Bueno Martins fugisse. A gente conseguiu um relatório da médica que a Brenda deu entrada no caso e aqui do lado é 9h30 da noite. E ela fala que era um pouco antes das 8h, que quando ela não ouviu mais os barulhos. Então a gente tem certeza que alguma coisa aconteceu aí, nesse meio termo aí. O porquê que demorou tanto esse socorro. O principal suspeito de matar a jovem está foragido. Ele é bastante conhecido na região, mas ninguém do setor quis gravar entrevista. Os vizinhos têm medo, já que existe a suspeita que Lucas tenha envolvimento com o tráfico de drogas e até com uma facção criminosa. A gente sabia que era uma pessoa que se envolvia com droga, né? Inclusive os policiais falaram que ele tem várias passagens, inclusive por tráfico. E por esse motivo, pelos históricos das agressões que ela vinha sofrendo, a família não concordava com esses tipos de agressões. Muitas vezes conversava para ela se distanciar, mas ela não aceitava. Então o que ela fazia? Ela sempre se isolava, mudava e não falava endereço, ninguém sabia de endereço. De vez em quando a família topava ela na rua. Para muitos que conheciam pelo menos um pouco do relacionamento conturbado entre Lucas e Brenda, a tragédia estava anunciada. A gente espera que ele seja localizado logo, que se faça justiça.